E aí, meus amantes, bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da natureza, olha aí, ó, o pezinho de mamona que eu plantei há uns dois meses, acho que é dois meses atrás. O pezinho de banana que o tio Messias plantou para mim, né, a gente comprou esses pés de banana, olha como é que estão bonitos já. Na verdade, esses pés de banana aqui, ele tirou lá dentro da matinha, na verdade, esses que já estão bonitos. Esse daqui, ó, vai brotar do zero ainda, foi as mudas que eu comprei recentemente, olha ali. Daqui a pouco começa a brotar, né pessoal, eu mostro para vocês. Que veio do mesmo fornecedor, que é isso aqui, ó, olha que maravilha. Tá bom. Tá bonito já, hein. Tem alguns deles que já estão nascendo brotos, né, filhotes, né, filhos, né. E o intuito desse vídeo, pessoal, é isso aqui, ó, olha aí. Pé de açaí. Eu cheguei a pedir para o tio plantar algumas sementes de grama-mendoim, ó. Só que como ele jogou algum veneno aqui, deve ter agredido ela, mas ela está voltando aqui, ó. Com toda a força. Ah, pessoal, pé de açaí. Foi um caso muito sério aqui, investi tanto dinheiro, né. Bem de terra, local, máquinas, subsoladores, adubação, né. Então, quem acompanhou do início sabe que eu fiz um pomar de açaí aqui junto com o tio Messias, tá, pessoal. Quando eu falo eu, pessoal, normalmente é eu e o tio Messias, tá. E nós plantamos esses pés de açaí aqui, ó. Agora eu vou te mostrar. Não está crescendo. Está no tempo da chuva. Imagina isso aqui no tempo da seca, tá. A banana, graças a Deus, olha que maravilha. Show de bola. Mas eu vou te mostrar. Olha aqui. Outro pé de açaí. Não sai do tamanho original. Olha esse outro pé de açaí aqui. Ó. Acabei de pegar nele aqui, ó. Ó. Morreu. Sobrou só o... Olha a lagarta aqui enchendo o saco, ó. Ó. Comendo aqui a grama amendoim. Sobrou só a grama amendoim aqui. Pé de açaí foi embora. Pézinho de banana que eu ganhei da Madalena. Madalena é a moça que trabalha, a mulher que trabalha na nossa casa. Ó. Dois pezinhos de banana que ela deu pra gente, ó. Essa aqui é uma banana roxa, pessoal. Uma banana gigante mesmo. Tá bom? Top. Então, pessoal. O que eu quero dizer pra você é que aqui no Sudeste, é... Pra você ter sucesso com banana... Com açaí, desculpa. Não é fácil. Eu fiz de tudo. Dentro de adubação, a irrigação. Parece que não tem sucesso. Eu falo, pessoal. No sentido de você ter o pé de açaí para o seu consumo, tá? Pra consumir mesmo açaí. Não pra ornamentação, tá? Então. Olha aí. Ó. Pessoal, isso aqui já deveria estar muito grande. Olha o outro aqui, ó. Que eu plantei de três em uma cova, ó. Um, dois. Tá nascendo um bruto aqui, pelo menos. Mas o outro, ó. Morreu. É triste, pessoal. É muito triste isso, né? Muito triste porque... Foi investimento em todos os sentidos. Olha aqui. Ó. Os três morreram. Ó. Pézinho de banana não tá indo, ó. Isso aqui é pé novo, tá, pessoal? Essa última leva de banana. Ó. Pé de açaí. Só sobrou um. Pézinho de banana dessa primeira leva agora, já, ó. Ó como é que tá bonito. Ó. Um pé de açaí tinha que tá por aqui. Olha aí, ó. Seco. Morreu. Três, pessoal. Cada cova são três. Ó. Aqui era também, ó. Ó a grama amendoim, ó. Sobrou só ela. E a grama amendoim, pessoal, ela é um ótimo conservador de terra, tá? Pra você que quer conservar a sua terra aí. A grama amendoim, ela ajuda muito, muito. Olha que bonito que tá essa aqui, ó. Ó. Isso aqui dá pra você fazer... É... Como é que chama? Mudas. Você arrancar esse pé aqui, ou jogar o toquinho em vários lugares, elas vão brotar tudo. Na verdade, eu vou levar isso aqui. Vou arrancar um pedaço dela aqui, ó. É dura, pessoal. Nossa, ela é muito dura. Rapaz do céu. Muito dura. Isso é muito bom, né? Ah. Muito dura. Né? Ó. E tem um monte de brotos. Aqui daqui a pouco vai, ó. Chegar longe. Não morre nunca. Gostei de saber que ela é muito dura. Rapaz, quase que eu passava vergonha aqui. Ó, o pé de banana bonito. Pessoal, é... Olha aqui também a lagarta. Pegou os milhos aqui do tio Messias. Aqui foi só o tio sozinho, tá, pessoal? Eu forneci, lógico, aí o primeiro material pra ele, né? Que é os milhos, os adubos, os venenos pra controlar a praga. Mas, pessoal, ele não teve sucesso. Fiquei muito triste. Olha o outro pé de açaí. O pézinho de banana aqui não foi pra frente. Mas eu acho que ele vai brotar, tá? A banana é muito surpreendente. Olha aqui. Esses três não morreram, porém, tá muito murcho. Muito xoxo, né? O pézinho de banana bonito já. O pézinho de banana já tá bonito. Então é isso aí, pessoal. Eu não vou ficar mostrando muito porque o vídeo fica meio cansativo, né? Tem um rapaz aí que acabou de fazer um comentário que, olha, rapaz, se eu esqueci seu nome, depois eu no outro vídeo falo seu nome. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se todo mundo fosse igual a você, o mundo seria melhor, viu? Seu comentário foi surpreendente. Gostei, viu? Dando força aí no canal. Quero agradecer todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal, que chegou. Se inscreva, tá? Agradeço mesmo, tá bom? Porque é gratificante. E eu estou surpreso por uma coisa, pessoal. Nós já ultrapassamos dois mil inscritos. Eu ia fazer um vídeo de agradecimento de dois mil inscritos. E antes de eu fazer, ele passou de dois mil inscritos. Então eu estou muito feliz. Estou já agradecendo aí por você fazer parte desse número, tá bom? Você que veio no início do canal, você que chegou agora, você que tá assistindo esse vídeo, falando aí, chegando e se inscrevendo, você faz parte dessa marca. Se você não se inscreveu, faça parte, tá? Se inscreva. Que logo, logo nós vamos estar fazendo um vídeo aí, com fé em Deus, mais bem feito, tá? Sem improviso. Agradecendo para os três mil inscritos. Com fé em Deus, isso vai ser muito rápido da forma que está indo. Ah, pessoal, olha isso aqui, ó. Eu joguei bastante semente de gramas aqui, ó. Eu não sei o nome dessa grama, mas se você souber, me fala. Porque eu joguei semente de todas as gramas e nunca funcionou. E essa aqui, ó. Brotaram bastante dela. O tio Messias já veio aqui e arrancou bastante bruto dela, porque essa grama aqui, ela é muito boa pra enramar. Olha aí, ó. Ela sai tomando conta de tudo. E ele plantou em alguns lugares. Lá pra cima, lá pra casa. Mas olha, ela pegou na lateral inteira da estrada. Olha aí. Olha que bonito. Na lateral inteira aqui. Esse milho desse lado aqui, pessoal, ele já está bem mais bonito, ó. A lagarta também pegou. E a gente conseguiu aí, eu peguei em um canal aí, que eu sou inscrito, né? Ele ensinando a fazer um veneno natural pra lagarta, tá? E a gente fez, tá, pessoal? Se der certo, eu vou estar mandando o link aqui ou fazendo o vídeo mostrando como que se prepara esse veneno. Não é difícil. É muito, muito fácil. Tá bom? Pessoal, isso aqui é um resumo básico, tá? Do nosso dia a dia aqui na sítio do zero. Daqui a pouco eu tô indo pra casa. Porque sexta-feira o bicho pega, tá? Tá bom? Olha a matinha aqui. Que lindo, né? Você que gosta da natureza. Olha aí. Matinha tá top, pessoal. Top mesmo. Ó, vou tentar dar um zoom aqui, ó. Pra você ver alguns cipós que morreram. Pra liberar ela. Bem no meio aqui, ó. Tá vendo? Bem em cima, ó. Aqueles garranchos lá. Aquilo é cipó, pessoal. Morto. E as árvores estão pipocando pra cima dele. Olha que maravilha. Olha essa árvore aqui, ó. Cheia de flores. Top, top mesmo. Olha aquela outra lá no meio dela, ó. Ó, ó como ela subiu. Pessoal, ela subiu mais ou menos dois metros. Sem nenhuma brincadeira. Muito, muito bacana. Tá bom? Olha essa outra árvorezinha. Se eu pudesse, eu arrancaria essa árvore daqui. Pra colocar ela ali perto da nossa casinha. Ou aqui, ó. Onde vai ser o estacionamento aqui do nosso quiosque. E a Bobcat trabalhando. Pessoal, fico com Deus que é a base de tudo. Esse vídeo aqui é pra mostrar aí, tá? A situação do açaí. Tá bom? Pra você entender. Tá bom? Que não foi um bom investimento até o momento. Fico triste, mas eu gosto de mostrar a mentira. E eu gosto de mostrar a verdade. Eu gosto de mostrar o que dá certo e o que dá errado. Eu mostro, pessoal. Porque eu acho que você está no meu canal aí pra ver essa realidade. Quando o meu peixe morre. Quando o meu peixe fica bom. Quando o meu peixe... Ah, falar nisso. Eu tenho um passarinho roubando meu peixe. Tá? Já começou. Mas a gente já está providenciando aí uma proteção. Depois eu mostro mais detalhes sobre isso. Abraço, pessoal. Se inscrevam no canal. Sítio do Zero.